Você quer começar a vender online, mas ainda não tá pronto pra ter o seu próprio negócio? Vem comigo que hoje eu vou te apresentar outro caminho pra ganhar dinheiro na internet. Oi galera, eu sou a Natália Adiano, especialista aqui do time de marketing da Noven Shop, e hoje eu vou falar sobre uma solução muito prática pra quem quer começar a vender pela internet, mas sente que ainda não é o momento de empreender com um negócio próprio. Antes que eu me esqueça, se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal e ative as notificações pra não perder nadinha do que a gente posta. Você já ouviu falar em marketing de afiliados ou marketing de afiliação? Bom, essa é uma estratégia bem popular no mercado digital e é muito parecida com o modelo de revenda. Na prática, uma empresa permite que outras pessoas divulguem e vendam seus produtos, e a cada venda feita, essas pessoas recebem uma porcentagem do valor, tipo uma comissão. Lembra daquela tia que aparecia em casa com revistinhas de perfume, creme, desodorante? Então é quase isso. A diferença é que no marketing de afiliados, as vendas ocorrem pela internet, envolvem os mais diversos tipos de produtos e serviços. Então se você quer vender online sem muita complicação, esse pode ser o modelo ideal pra você. E aí você deve estar se perguntando, beleza, já conheço esse modelo, Natália, já entendi, mas na Noven Shop eu consigo vender como afiliado? E a resposta é sim, você consegue. Então eu vou te ensinar aqui passo a passo de como você pode fazer isso, e bombar aí de vender, testar esse modelo, validar e ver se faz sentido pra você. Bom, pra vender como afiliado na Noven Shop, primeiro de tudo você precisa encontrar um produto ou fabricante que trabalhe com esse modelo, porque ele vai ser o fornecedor dos produtos ou serviços que você vai divulgar e vender. Então vamos supor que você encontre uma fábrica de sapatos e decida se afiliar a ela. Você vai ter acesso a todo o catálogo de produtos da empresa e vai poder usar os seus próprios meios de divulgar ele. Aí que a Noven Shop entra. Porque uma das melhores formas de vender online é tendo uma loja virtual. Mas Natália, eu já falei que não quero ter uma loja própria agora. Eu sei, você não precisa ter uma loja própria agora. Você pode usar a loja virtual da Noven Shop pra vender os produtos do seu fornecedor. Então você monta a sua loja de graça, publica os produtos e faz a divulgação da forma que você achar mais efetiva. Eu recomendo apostar nas redes sociais e no SEO, porque aí você tem possibilidade de encontrar clientes de forma orgânica, sem precisar já de cara gastar tanto com anúncios. Ah sim, gente, é claro que as chances de você vender muito mais com anúncios são muito maiores, mas dá pra você fazer de forma orgânica. Tem até um vídeo aqui no canal que eu ensino como fazer dropshipping pelo Instagram. Trabalha bastante desse orgânico. Você vai criando a sua base, você vai construindo audiência, usando reels, e aí vende o produto de uma outra pessoa ali com link de afiliado. Mas lembrando que esse orgânico é mais a longo prazo. Se você quer resultados imediatos, aí eu recomendo que você vá pra anúncios pagos. Mas voltando pra loja virtual, como eu disse, a sua responsabilidade vai ser de divulgar o produto. A entrega, o atendimento e o pós-venda, isso fica tudo por conta do produtor ou do fabricante. Natália, outra dúvida. Como eu vou receber a minha parte pelas vendas? Certo, eu vou te explicar agora. Todo esse trâmite é feito por meio da plataforma intermediadora. Então, toda vez que você fizer uma venda, esse sistema identifica e avisa o fornecedor. Então, assim que o pagamento do pedido for concluído, essa mesma ferramenta ajuda o fornecedor a fazer o pagamento da sua parte. Na Nuvem Shop, por exemplo, nós temos integração com o aplicativo Parceirando. Então, todo lojista que vende com a Nuvem Shop pode usar essa ferramenta pra encontrar afiliados. Mas aqui a gente tá falando sobre como ser afiliado e vender pela Nuvem Shop. Então, o sistema de afiliação, quem vai definir é o seu fornecedor, tá? Agora, eu tenho certeza que você tá se perguntando, e quanto eu vou ganhar, hein? Aí depende da parceria que você fizer com o fabricante. A porcentagem, ela pode variar bastante. Mas se você parar pra pensar, o seu investimento será praticamente zero, né? Já que a produção e a logística dos produtos ficam por conta do fornecedor. Se você criar uma loja na Nuvem Shop, você não vai gastar nada. De qualquer forma, você sai no lucro. A não ser que você queira usar, de novo, parte daquele dinheiro pra impulsionar. Colocar ali um pouquinho em tráfego pago. Mas de ferramentas, estoque e entrega, o custo é zero. Você também pode estar se perguntando como ganhar dinheiro com marketing de afiliados. E isso também vai depender do acordo que você fizer com o fabricante. A grande maioria trabalha com o sistema CPV, que é o custo por venda. Então, a cada venda concluída, o afiliado recebe ali uma comissão por aquela venda. Mas algumas empresas usam outros formatos como o CPC, que é o custo por clique. Que estabelece um valor de comissão toda vez que um produto que você divulgou atingir ali um número pré-estabelecido de cliques. Esse é um modelo de negócio bem flexível e ideal pra quem ainda quer entender como funciona o e-commerce antes de se jogar de cabeça ali numa jornada empreendedora de um negócio pronto. E lembrando que se você quiser também dá pra se tornar parceiro do programa de afiliados da Nuvem Shop. Nesse caso, a cada lojista que você trouxer pra plataforma, parte do valor volta pra você. Então faz o seguinte, eu vou deixar o link aqui na descrição e também no card. Clica pra saber mais, porque de repente pode ser um caminho bem legal pra você também. Já te dei aí uma outra ideia. Bom, galera, agora vocês viram que acabaram as desculpas pra não começar a vender pela internet, hein? Aproveita o link da descrição, cria sua loja gratuita na Nuvem Shop por tempo indeterminado. Você só vai precisar divulgar e vender sem muita dor de cabeça. E se lá na frente você decidir assinar um plano e investir em um negócio próprio, com esse link você ainda vai ter o desconto especial pra primeira mensalidade. Eu espero que essas dicas têm ajudado você a dar o primeiro passo no mercado digital e que você tenha uma jornada de muito sucesso e, claro, muito lucro. Eu fico por aqui, mas eu te encontro em um próximo vídeo. Um abraço, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau.